Primeiro ponto. Duas questões polêmicas balançaram o Terezinho. Uma foi a votação dos ar-condicionados. Sim, o vereador Antônio José Lira votou a favor. Outra polêmica foi quando, de uma maneira vergonhosa, descarada, corrupta, venderam a GESPISA. Eu levantei a bandeira de ser contra. Contra, porque a GESPISA era um patrimônio do Estado do Piauí. E deram de mão beijada. Não venderam, não. Doaram para o setor privado. O vereador Antônio José Lira votou contra. Pois bem, ar-condicionado dos ônibus. É o início. É o início. Numa frota de 444, se eu não me engano. 25 é o início. Precisa mais. Está havendo um esforço por parte da prefeitura. Vamos ter agora as linhas troncais. Quando você vier do bairro, para ir para o centro, tem que ser com ar-condicionado. Então, é um início, mas está muito pouco. Terezinha quer mais. Terezinha não aguenta. Principalmente em uma cidade com um calor imenso, como é o nosso. Agora, vamos lá, vereador. O senhor acha que tinha saído algum ônibus com ar-condicionado. O senhor falou da votação aí que os vereadores rejeitaram a história do ar-condicionado. O senhor votou a favor do ar-condicionado. Votei a favor. Votou a favor. Mas os seus colegas vereadores, por maioria, derrubaram. Aí a gente teve aquela polêmica do funcionamento da Timão City. Se a Timão City não tivesse entrado no mercado, mesmo com a liminar na justiça, a gente tinha hoje um ônibus com ar-condicionado em Terezinha, na sua opinião? Na minha opinião, é o seguinte. No projeto de licitação, no projeto da reestruturação do sistema do transporte coletivo de Terezinha, licitação essa, que foi o primeiro compromisso que eu fiz na Justiça Federal, quando tomei posse, já incluía a colocação de ar-condicionado nos ônibus. Já incluía. Agora, com a vinda da Timão City, foi boa porque houve uma cobrança, que é a maior cobrança, vocês sabem qual é a maior cobrança que existe? É a do povo. Pressão popular. É pressão. Tem que haver, e tinha que haver o ar-condicionado nos ônibus. Por quê? Porque não havia já uma cobrança tão grande, porque o povo realmente não tinha sentido ainda. Quando o povo viu a diferença, que o povo cobrou, aí como se diz no popular, arrochou todo mundo, não é isso? Então, é inevitável. Foi o início, o lançamento do ar-condicionado nos ônibus, mas nós temos que ter, é toda frota. Mas, logicamente, tem que ser de uma maneira paulatinamente, de uma maneira de sequência, porque não pode se colocar da noite para o dia, porque é uma frota de 444. Não, 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 não Obrigado.